Distribuição abriu o vídeo Casper, Gasparzinho, como tudo começou Versão brasileira, Sigma Casper, Gasparzinho, como tudo começou Casper, the Friendly Ghost 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 As the south of the east of the west coast They're talking about the one they call the Friendly Ghost Rocking all the children in the neighborhood Rocking all the children so you know it's all good A Friendly Ghost known around the world Loved by every single young boy And every young girl Coming in strong and in fast Talking about the Friendly Ghost Casper, Casper, the Friendly Ghost Casper, Casper, the Friendly Ghost Casper, the Friendly Ghost Casper, the Friendly Ghost Casper, Casper, the Friendly Ghost Casper Casper, Casper, the Friendly Ghost 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 Casper, Casper, the Friendly Ghost Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos a Didstown. Parece um lugar bem tranquilo. Tomara que alguém aqui possa me ajudar. Com licença, moço. Eu sou novo aqui. Bem-vindo a Didstown, filhinho. O fantasma! O fantasma? Onde? Ele deve estar tendo alucinações. Ei, o que que tá vendo? Ei, o que que tá vendo? Ei, o que tá vendo? Esperem, esperem, voltem. O que tá acontecendo? Por que que todo mundo ficou maluco? Eu não tô vendo fantasma nenhum. E eu? Eu não sou fantasma. Meus pés! Eu sou sim! Aqui fala o comandante Carson. O uniforme do dia é... o que é que tem que ir. A camiseta do arquivo X? O café da manhã do papai. Dê menos quatro minutos contando. Já sei, já sei. Pai, quando o senhor foi dormir? Cedo, duas da manhã. Pai! O que é? Eu estava trabalhando nesses projetos. O que você acha? Legal. Para quem mora em Sete Alfacinho. Ei, é o que esta cidade precisa. Sangue novo. Abaixe o velho. Viva o novo. Não! Viva a comida! Come! Chris, eu estou de dieta. Ótimo. Sobra mais para mim. Ah, não esquece. Logo mais tem exposição na escola. Eu queria que o senhor visse o meu posto. Está assim que eu demolir a velha mansão Applegate. Pai, a mansão não. Não começa, Chris. É a primeira fase do meu plano de renovação da cidade e o prefeito o adorou. Mas eu gosto daquela mansão. Ela é assombrada. Chega desse papo sobrenatural. Até logo, meu filho. Ei, não esquece. Tem exposição na minha escola. Os pais são obriga... Tórios. Não temos a permissão. Não temos a permissão. Parem a demolição. Não temos a permissão. Parem a demolição. Parem a demolição. Não temos a permissão. Não temos a permissão. Parem a demolição. Parem a demolição. Parem a demolição. Por favor, senhoras e senhores, eu vou fazer o comunicado. Por favor, senhoras e senhores, prestem atenção um minutinho. Senhoras e senhores, nós não somos seus inimigos. Só estamos aqui para melhorar nossa cidade. Vamos realizar isso entregando a vocês um mini-shop novinho. Por favor, senhoras e senhores, a primeira coisa que temos que fazer é demolir esta casa em ruínas. Esta casa resistiu às décadas e vamos cuidar para que resista a você. É isso, senhoras e senhores. Se queiram vocês ou não, daqui a dois segundos esta casa vai ser demolida. Queira desculpar. Sam, pode começar. Esta casa é da gente. Não queremos lanchonete. Depressa. A barreira é humana. Eu vou chamar o cheiro. Por favor, senhoras e senhores. Vamos lá, por favor. 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 O que é o caminho? Tant, eu quero passar! Onde é ele? Jovem, se quem puder! Você é bom. Você é bom de novo, Matricela. Mais um nocaute. Ei, mortal, você é meu. A possessão é 9-10 da lei. Oh, você é meu Deus, você é meu Deus. Seu mestre, eu vou rebolar. Enfermeiro, tem um mortal ali no chão, tontinho. Já estou indo, doutor. Aprendi esse truque com a bambãe. É uma festa, Poltergeist. Eu sei que nós estamos em Técnicolo, né? Então, que tal um fotorama? Ei, sai daí, amigo. Reprende me estacionar aqui. Disque, disque. Está vendo o que acontece quando não liga o alarme? Pelo menos agora você tem teto solar. Antes de fugir, amigão, é bom dar uma olhadinha ainda. Embaixo do quê? Aí mesmo. Uma mega cueca. Que loucura. A minha alergia. Você está comendo maticínios demais. Fantasmas 3. E vivo zero. Eu adoro meu emprego. Capazes, o mundo é todo nosso. O nosso parque de diversões. O nosso amor é interno. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. O xerife já está a caminho. Vocês podem... Eu vou te dar como uma cidade. Eu quero fazer o Следção. O globo é o que está a acessar? E não beijam? Eu quero fazer o que está o próximo. É o que está a acessar? O pessoal é o que está a acessar? Olha isso. Dizem que os nietos de estimação dele são aranhas. É, vai ver ele come aranhas também Vamos fazer uma visita amistosa E aí, tá a caminho de mais uma convenção dos esquisitos? Não enche, Brock Olha só, o Chris tá lindo sobre si mesmo Estão precisando inventar piadas novas Cala a boca, senão eu pulverizo você Pulverizar? Nossa, uma palavra de quatro sílabas Não sei por que o diretor Rebbe não te deixou passar de ano Eu vou adorar, acaba com você, seu idiota Com certeza é isso Com certeza isso é obra do trio assombro Essa eu quero ver Dave, é o time, cadê o pessoal? Se demitiu Ah, George, eles se mandaram Dave, eu preciso demolir esta casa Você tem duas opções, Tim Procure uma outra turma ou comece a soprar que nem o lobão Olha, a sua é a última equipe de demolição da cidade Se o prefeito não posar numa pilha de escombros hoje, eu estou frito Azar seu Não trabalhamos com fantasmas Ordem do sindicato Dave, esse negócio de fantasmas não existe Dave? Nós somos os bons ou não? E iguais à força assombrosa dos Estados Unidos Aguardou, ilumina o ambiente, tá? Quer dizer, acende a luz Certo, essa eu já conheço Deixamos aqueles sacos de ossos apavorados Ah, eles não tiveram nem a menor sombra de chance Puxa, aqueles mortais correm bem, hein? Ah, sabe, acho que eles tomam vitamina Eca Ah, talvez nós sejamos os melhores mesmo Com toda certeza Digam X Onde? O quê? X Ah, nós queremos três, oito por dez Ei! É aquele xereta de novo Aquela múmia foi uma boa ideia, rapazes Mas o da cueca já está um pouquinho manjado Vocês não acham? Quem te perguntou, xereta? Não consegui Hum, é o senhor, não tenho medo Olha, garoto Quantas vezes vamos ter que dizer Que este é um clube exclusivo E você não foi convidado Ei, o que é isso? Aham, essa casa está condenada E segundo o ectoplasma britânica Esse local é público Os mortais não deviam ler esse livro Onde achou isso? No catálogo de imagem assombrada Por que vocês resolveram se mudar pra cá? Aqui não é o nosso lar Embora esteja bem localizado Ah, é E tem uma vista excelente Embora precise de alguns reparos Vocês dois querem calar a boca Ah, qual é, rapazes? Eu sei tudo sobre fantasmas Posso enforcar a aula com vocês? É enforcar? Está chegando um pouco atrasado Para esse evento, garoto Aliás, nós Amigos de um saco de ossos Não me faça rir Não me faça vomitar Não coma feijão perto da foqueira Vamos, rapazes Fora, bípede Você não sabe assustar Fantasmas Qual é a deles? Ai, meu Deus Estou atrasado pra escola Central dos Fantasmas Estação Central dos Fantasmas Let's have a party There's a full moon in the sky It's the hour of the wolves And I call my guy Oh, lá vem eles Muito bem, muito bem Todo mundo Acalmem-se, amigos Acalmem-se Eu sou o Snivel Sejam bem-vindos A Estação Central dos Fantasmas Em outras palavras A estação onde nós os treinamos Para serem fantasmas Entenderam? Muito bem Durante as próximas semanas Vocês, novatos Aprenderão o ABC Da vida dos fantasmas Tá certo, tá legal Depois do discurso Vocês vão receber uma licença Para assombrar Muito bem Agora, defuntinhos Façam fila por aqui Prepararam? Marchem Muito bem Vamos lá, pessoal Para onde vocês estão olhando? Mexam-se Eu sou o Snivel Já te disse Continue seguindo em frente Marchem, marchem, marchem Você não viu das minhas piadas O total geral é Cinco Quem está faltando? Gaspar? Você disse Faltando o seu caminho O que faz? Quem anda aqui sou eu Ninguém falta o treino Principalmente um melequento Chamado Gardá É Gaspar, senhor Silêncio Quando quiser a sua ajuda Eu bato É claro, sábio chefe Agora, esse tal de Gaspar Gaspar Desculpa Como seria se eu O poderoso Kibosh Deixasse um calor inexperiente Assolta sem instrução nenhuma Oh, seria vergonhoso, senhor Vergonhoso? Seria uma desgraça Quase tão grave Quanto a perda Daqueles três desertores Desviolados Como se chamavam mesmo? Catinga Espicha E... Gordo, senhor Quando encontrar Aqueles desertores Eu vou amarrar O lençol deles No pé da cama Oh, cuidado com a pressão Estou vendo o chefe Eu não tenho sangue Agora saia Procure esse tal de Gaspar E traga esse desertorzinho Sem vergonha Aqui, agora mesmo Oh, está bem Oi Olá Com licença, dona Podia me ajudar, por favor? É claro Mas onde você está? Estou aqui Mas não tenha medo Está bem? Ora, essa E quem teria medo De um menininho? Andá Socorro! Queria tanto que alguém Ao menos falasse comigo Ah, isso me lembra Que preciso ir ao dentista Tim, a imprensa Está aqui para me filmar Fazendo um glorioso discurso Diante dos escombros Da maçã que está de pé Eu sei, senhor prefeito É loucura No momento em que a equipe Estava pronta para começar De repente sai todo mundo Gritando fantasma Fantasmas? Oh, não, não Ele está de brincadeira É um gozador, sabia? Estou chegando rumores Sobre fantasmas No meu gabinete Há mais de um mês É sim, senhor prefeito Mas geralmente São brincadeiras Eles são crianças São bêbados São alucinados Minha mulher? E mulheres charmosas E inteligentes Minha mulher é muito inteligente Ela leva uma hora e meia Assistindo o jornal 60 minutos Eu tenho problemas demais Para impedir a invasão Dessa cidade Então não fale nada De fantasmas Sim, senhor Desculpe o que eu disse Senhor prefeito Já estamos quase prontos Ah, estou legal Está tudo legal Se você não demodir Aquela casa arruinada Até amanhã Está frito Ei, Cris Não, não podia É um gozador Você tem um gozador Pelo menos Desculpe Eu vou melhor Desculpe O que eu disse Eu acho que estava em jejum Sei lá Deixa pra lá Eu gostei Eu gostei muito do seu trabalho oral Sobre a espacionave extraterrestre Então porque você Jogou o giz em mim? Foi o Danny Não eu Eu adorei o seu trabalho Certo, Leon? É Obrigado É claro que você sabe que a professora gostou mais do seu do que de todos os nossos trabalhos juntos. Ah, acho que me aprofundei no assunto. Sabe qual foi a minha parte favorita? Quando o extraterrestre enlameou aquele soldado. Aquilo foi Billy Digestivo. Imagine só se aquele bandido caísse do céu bem em cima de você. Sujaram o diletor, Rebbe. Ih, vão entrar pelo cano. Muito bem. Quem é o responsável por isso? Olha, ele estava parando aí, sabe? Foi ele, diretor Rebbe. Não! Para, hein? Para o meu gabinete agora. É injustiça! Com licença, com licença, pode deixar este comigo. Ele chegou atrasado hoje. Muito bem. Obrigada, diretor. Todos os outros, marchem! Tudo bem, Chris. Eu sei que você não fez nada. Eu sei muito bem que o Brock e sua turma estão pegando no seu pé faz um tempo. Nada demais. São uns fracassados. Não, mas você tem que lutar por seus direitos. Não deixe os outros levarem o melhor com essas bobagens. É como a mansão é poquete. Se a gente não lutar por ela, eles vão demolir a mansão e construir uma nova pocilga. Desculpa, Chris. Eu não devia envolver você na minha briga com seu pai. E aí, olhe ele ali! Como vocês sabem, estou empenhado em trazer vida nova à Dini Stahl. E o que seria melhor do que a construção da Dini Stahl Shopping Gallery? Mas uma lanchonete e uma loja de bugigangas não vão salvar esta cidade, prefeito. Prefeito Hunt, tem havido oposição à destruição dessas casas antigas. É por isso que a mansão Applegate ainda está de pé? Eu acho que o nosso talentoso empreendedor, Tim Carson, deve responder a essa pergunta. Oi. Bom, basicamente... As câmeras nem sempre embelezam as pessoas. ...eliminar todos os símbolos do nosso passado de estagnação. Mas esse é nosso patrimônio histórico! Houve um atraso devido à interferência de alguns... Nada de fantasmas. Certo. Reacionários militantes. Militantes? Mas não se preocupem. O projeto de rejuvenescimento de Didistão logo estará de novo em andamento. É, Sr. Carson, o senhor acha que o projeto será concluído no prazo? Com toda certeza. Escuta aqui, valentão. Eu vou fazer outra manifestação. Ainda vai ter que enfrentar Sheila Fistergraf. Desculpa. Não tem problema. Puxa! Ele nem saiu correndo. Ei! Você não saiu correndo. Nossa! Um fantasma! Oi! Deixa eu tirar um retrato. Quer dizer que você não tem medo de mim? Tá brincando. Adoro fantasmas. Deve ser legal voar e desaparecer. É, eu só sei que todo mundo grita e sai correndo quando me vê. Parece tão solitário. E você não sabe o quanto. Vou adivinhar. Você sente que ninguém tá ao seu lado. E que ninguém gosta de você. É, e ninguém gosta mesmo de mim. Me sinto assim todo dia. Ei, nós temos muito em comum. Sou o Cris. Gaspar. Onde você assombra? Assombrar? Sabe, assombrar as casas. É mesmo? É claro. Não estudou na escola de assombrar? Não. Então eu sei o que você precisa. Vem! Que legal! Esse é o meu esconderijo. Um barato, não é? É. É assustador. Então existem outros fantasmas como eu? Estiveram aqui de manhã. Enquanto não volto, eu vou te ensinar alguma coisa sobre assombrações. Mas, eu não tô afim de assustar ninguém. É a sua função. Está escrito aqui. Tá bem. Então, eu acho que eu vou tentar. Ótimo. Olha, é assim que as pessoas imaginam os fantasmas. Oh! O quê? Que são cegos? Unifique seu lençol só por um minuto. Deixe o seu instinto fantasmagórico. Guiá-lo. Jovem fantasma Walker. Tudo bem. Vou tentar. Lá vai. Não podemos abrir furinhos para os olhos. Puxa vida, que besteira, Cris. Tente ser mais assustador ficando parado. Tá legal. Vou tentar. Bú. Mais alto. Bú. Assustador. Bú. Bú. Esse garoto tem problemas graves. Agora está vestindo um amigo como nós. Tisque, tisque. Isso é trágico. Até para os padrões dos fios. Ei, vocês chegaram bem na hora. Preciso da sua ajuda. O que está vendo? Quem está aí? É o trio assombro. Nós sabemos quem somos. Quem é ele? O fantasma da liquidação de lençóis? É o fantasma novo na cidade. Ah, para com isso. É sim, juro. Cumprimente Gasparzinho. Oi, pessoal. Ah, ele é um de nós. Receba os nossos cumprimentos, Gasparzinho. Eu sou o Espicha e esse é o meu irmão Katinga. Pergunte onde ele arranjou esse nome. Onde você arranjou? Como é que eu vou saber? Eu, Katinga, logo existo. E este banco de neblina enorme aqui é uma tempestade chamada Gordo. Eu não sou gordo. Só tenho ossos grandes. Então vocês vão me ensinar a mudar de forma e coisas assim? Qual é a tua, garoto? Não te ensinaram nada no centro de treinamento? Ele não frequentou. Todo fantasma faz treinamento. Reunião! Rapazes, essa é uma grande oportunidade. Esse garoto é matéria-prima genuína que o Kiboshi não o estragou. Hum, vai ver que o Espicha tem tudo hoje. Ah, tchá, 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 tchá. Gaspar e o trio. É a nossa chance de provar que nossas técnicas são melhores que as dele. Aí talvez ele pare de caçar a gente. Muito bem, Gasparzinho. Você agora faz parte da Turma do Grito. É, e nós vamos te ensinar todos os truques de nossa profissão. Eu vou me esforçar bastante, prometo. É o espírito da coisa, espírito. O Kiboshi precisa saber de tudo isso. Muitos pontos extras para o espível. Agora, a primeira coisa que você tem que aprender é como entrar no modo camuflagem. É, caso contrário, você fica muito evidente. Puxa, que legal. Eu tenho que aprender a fazer isso. É só limpar a mente. Pense em coisas vazias, como o vento. Ou gás. Gás? Não fui eu. Tá bem. Muito bem, Gasparzinho. Toca aqui, cara. Não, estou aqui. Mais alto. Te peguei. Isso é tão legal. Isso é só o começo, baixinho. Mas chupadores de ar não podem ver o resto. Desculpe antes do sindicato. Eu também tenho muitas outras coisas para fazer. Uhul! Legal! Puxa. Obrigado, Cris. Até logo. Então, qual é a primeira lição? Mas eu só sei flutuar. É só dar as mãos para a gente. Espire-o e vá. A gente não podia começar com uma escada ou coisa assim. Bobagem. A melhor maneira de aprender é como os pardais fazem. E como é? Um belo chute para fora do ninho. Esse negócio de ensinar é mais difícil do que parece. Tem que existir mais alguém, Andy. Bem, ainda há uma firma que não tentamos. Qual é? Armageddon, já. Então, ligue para lá. Armageddon, já. Sargento Bill Casey. Alô, aqui é Tim Carson, da Didistão. Escuta, eu preciso demolir um prédio aqui na cidade. Eu aceito. Mas ainda não o viu? Não importa. Natural ou construído, eu acabo com ele. Um momento. Dei no alvo! O que foi isso? O servicinho. É que a casa tem cupens. Correção. Tinha. Entendi. Quando podemos nos encontrar? Amanhã. Treze horas, no seu QG. Coma direito e esteja alerta. Nós temos seguro? Bom, você voou como um caixão de chumbo. Agora, eu quero que você atravesse aquela parede ali. Então, eu começar atravessando lenços de papel para depois evoluir? Não, relaxa, campeão. E diga, eu sou invencível. Eu sou... Eu sou atrapalhado. Para com isso. Agora, olhe para esse ponto e concentre-se. Veja a parede. Eu vejo a parede. Agora, seja a parede. Eu sou a parede. E agora, atravesse a parede. Eu vou atravessar a parede. É isso aí que a plateia quer. Caras novas. Muito bem, muito bem. Esqueça as paredes. Experimente um bom visual. Observe. Cuidado aí, saco de ossos. Agora você. Certo. Sim. As lidações de xirafes estão fora de moda. Ah, que droga. Continue tentando. Acho bom que seja importante. Caspar está... Em que distal? E adivinha quem está com ele? Detesto adivinhar. Snivel! Desculpe, grande piadista. Que tolice a mim. A resposta é... É o trio a sombra. Acho bom não estar enganado. Mas estou ensinando o Gaspar suas próprias técnicas nanortodoxas. Ou devo dizer, técnicas ilícitas de assombração. Eles querem usar Gaspar para lhe dar uma lição. Jamais diga essas palavras. Aqueles palhaços. Não podem me ensinar nada. Fique de olho neles. Quero um relatório amanhã. Ainda bem que eu já estou morto. Se não, isso teria me matado. Ela não é um gênio, mas tem porte de gazela. Quer dizer, se ela não entrar no clube de dança, pode arruinar definitivamente suas chances de ir para Stanford. Eu também quis ir para Stanford, mas não consegui. Sabe, ela precisa de uma ajudinha extra. Entende o que estou dizendo? Sim, é claro. Me dá licença. Oi, como vai? O seu pai não chegou, né? Ele prometeu que viria. Bom, ainda é cedo. Você quer um ponche? Eu já tomei uns 10 litros. Obrigado. Não se preocupe, não. Ele aparece. Ficou amassado depois que Brock chegou fora e vim te devolver. Obrigado, Jennifer. Qual deles é o seu? Aquele ali. Você acredita mesmo nesse papo de fantasma? Claro. Você não? Cai na real. Estou por toda parte. É só saber onde procurar. Talvez um dia você possa me mostrar o... Claro. Ah, desculpa. Preciso ir. Fantasmas na mansão Applegate. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quatorze... Muito bem, Tim. Eu vou embora. Aham. Aham. Tim, os marcianos acabam de escapar do meu apontador. Ah, que legal. Tim! O que é? Você devia ir para casa, descansar e brincar com seu filho, que deve estar com saudades de você. Escuta, o Chris está ótimo, tá legal? Eu já cuidei disso e ele sabe que eu estou ocupadíssimo. E não é tão fácil ser pai e mãe ao mesmo tempo. Vai com calma. Desculpa se me meti. Eu peço desculpas. Tá, não tem problema. É que esse negócio da Applegate me deixou tão nervoso. Eu sei, eu sei. Mas você precisa mesmo descansar. Eu queria, mas tenho que terminar esses projetos para o prefeito. Tudo bem. Até amanhã. Tá, tá. O Josh está indo muito bem este semestre. Boas notas. Ah, tome o folheto. Vamos fazer uma manifestação para salvar a mansão Applegate amanhã. Espero que possam ir. E Josh, continue assim, hein? Até amanhã. Ah, aqui, o seu folheto. Está indo muito bem este semestre. Muito obrigada por ter vindo. Vem, até logo. Como é que você está? Eu sabia que ele ia furar. Bom, deve ter acontecido alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Fantasmas. Poltergeists. Qual é o seu favorito? Benches. Elas fazem muito barulho e ninguém entende o que dizem. São irlandesas, sabia? Geralmente aparecem um pouco antes de... Meu pai acha que tem imaginação hiperativa. Ah, a imaginação é uma ferramenta poderosa. Permite que a gente faça grandes coisas. Como salvar um patrimônio histórico da demolição. Gosto do seu modo de pensar. Sabia que trabalha quase tanto quanto meu pai. Eu vou interpretar como um elogio. Vem, eu te acompanho até a porta. Ei, por que não convido seu pai para uma reunião privativa amanhã às quatro? Assim a gente se conhece. Certo, mas talvez ele fure de novo. Às vezes acho que ele gosta mais do trabalho que de mim. Bom, ele pode te surpreender. Tchau, senhorita Pfistergraf. Tchau, Cris. Até amanhã. Tá. Grande garoto. Pai ordinário. Não, não, não. Os uivos fantasmagóricos precisam sair lá do fundo. Sete palmos de profundidade. Tenta outra vez. Ah, senta aí. Esse teu bull não chega nem a arrepiar os mortais. Estou fazendo o melhor possível. Poxa vida, ele conseguiu. Ai, desculpa. Eu senti uma mola enferrujada. Ah, deixa pra lá, pessoal. Passamos o dia inteiro tentando. Possessões, voar, mudar de forma, desmembramento. Casparzinho simplesmente não aprende. Mas estão me esforçando tanto. Claro, garoto, mas você não tem estilo. É porque sua motivação está errada. No fundo, você não quer assustar os humanos. O que há de errado em ser bonzinho com ele? Ah, eu não estou ouvindo isso. Ah, eu acho que eu vou vomitar. Olha só o que você fez. Está dando vida a ele. Escuta aqui, magio. Sabemos que bem lá no fundo você é repugnante e horrível. Mas não estamos vendo isso. Além disso, se você não aprender, nós vamos passar vergonha. Eu vou me esforçar mais. Eu sinto muito, tampinha. Precisamos nos separar. Não há lugar nesse mundo para um fantasminha camarada. Cai, fora. Desapareça. Pode cantar. Eu sei, eu sei que eu estou atrasado. Mas hoje eu vou trabalhar muito. Chris. Chris. Qual é o problema? Pai, o senhor não foi à minha exposição. Foi ontem à noite. Fui o único aluno sem o pai. Oh, amigão, eu sinto tanto. Olha, é que é muito importante. O prefeito está me impressionando muito no momento. Qualquer um é mais importante do que eu. Eu vou compensar tudo isso, amigão. Você sabe que dia é hoje? Você sabe que dia é hoje? É o dia dos caras totalmente loucos. Tá. Muito bem, então. Está escrito aqui. Eu e você vamos jantar esta noite juntos. Só nós dois. Sem interrupções? Leia na minha mente. Jura? E depois do jantar, eu e você vamos jogar beisebol. E desta vez, eu vou ganhar. Legal! Combinado? Sim. Eu tenho que ir. Espera! Como o senhor não apareceu ontem à noite, eu tive que marcar uma outra reunião para hoje. Sabe, pai e professor, às quatro. Quatro? Mas eu... Cris, amigão, pode contar comigo. Até logo, camarada. Não esquece! Quatro horas! Yes! Legal! Bom, pelo menos um de nós está feliz. Ei, Gasparzinho, você ouviu? Eu e o papai vamos jogar beisebol logo mais. Então, ainda bem que eu vim agora. O trio acaba de me chutar. E eu vou embora daqui para sempre. Não pode ir. O que aconteceu? Ah, eu sou um fantasma desajeitado. Não é não. Olha, você até aprendeu a se camuflar. Grande coisa. É o único truque que eu sei. O trio não te ajudou? Não. Eles me chutaram. Parece que sou bonzinho demais para aprender qualquer coisa. Então, eu não sou humano, não sou fantasma. Eu não sou nada. Escuta, se aqueles idiotas não querem te ajudar, eu te ajudo. Porque eu ia perder o seu tempo. Porque você é meu amigo. Eu sou? Mesmo? É, e os amigos têm que ajudar um ao outro. Você não conseguiria ajudar um ET morto a cair. Muito engraçado, cabeça de marshmallow. A barra está limpa. Você tem certeza? Vamos, vai aprender a ser fantasma, nem que tenha de morrer. Não se ofenda. Tá, vai pegando no meu pé. Vamos pular a parte dos sustos e aprender só o básico. Primeira lição, atravessar paredes. Ei, não tem problema, eu já aprendi isso. Olha. Espere-se. Eu acho que o senhor vai precisar disso daqui a pouco. Por que? O que foi? O que foi que eu disse? Mas a asma! É, ele deve estar aqui Socorro! Eu preciso de você, agora mesmo Bela manobra e esfracasso Então, como me sair? Dez em entusiasmo, mas zero em controle Vem comigo Oi Que pressa, eu estou toda perdida aqui Espera aí, Gasparzinho Precisa fazer uma faxina nessa mochila Para de reclamar, foi a segunda lição, mudança de forma Ei, tem razão Obrigado, professor Muito bem, terceira lição Invisibilidade Ah, mas essa eu já aprendi É, agora quero que carregue alguma coisa pesada também Tenta pegar aquele livro azul Tá legal Um fantasma aprendendo com um humano Oh, que horror O que é que o senhor ainda está fazendo? O senhor ainda tem uma conversa Ah, tem razão O senhor está fazendo aqui Mas se não tem uma conversa Do que a gente quer que ele seja Isso porque gente esquisita não tem amigos de verdade. Não devia estar em outro lugar? No castigo? Ei, qual é, pessoal? Pode parar. Ele não está incomodando ninguém. Você se acha tão esperto, não é mesmo? Idiota. Foi um prazer conversar com você, idiota. É, idiota. Acho bom tomar cuidado. Dizem que essa biblioteca é a maior assombrada. Por quê? É neste fantasma em Wayne? Não, o William Shakespeare. Socorro! Eu não estou enxergando nada. Ei! Isso foi algum tipo de truque? Com certeza. Você está me gozando. O quê? Com licença. Acho melhor ficar frio. Me obriga a fugir. Terra, chama-se, idiota. Tem permissão para decolar. Do seu homem fogo. Do seu homem fogo. Do seu homem fogo. Parem! Para com isso! Para! Para! Eu estava lendo o editorial do jornal, como eu sempre faço, quando de repente ele apareceu na minha frente. Puxa a vida. Levanta, garoto. Isto vai para o seu histórico escolar. Mas, 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 tinha um fantasma. E de repente o instinto acabe em cima de mim. E eu não sei como eu... Acho que agora ele dançou. É, bem que ele mereceu isso. Isto vai para o histórico escolar dele. Muito bem, Gasparzinho. Acho que você já está pronto para a ação. Toca aqui, amigão. É, quero sair por aí experimentando meus novos poderes. Felizes e sustos. Yes! Desculpe. Acho que os enganei. Você deve ser Bill Casey. Eu sou o Tim Carso. Muito prazer. Eden. Então, que tipo de material está querendo aqui? Granadas fragmentadoras, explosivos C4, mísseis plásticos, TNT, bombas tóxicas. Me diga o que você quer. Eu não sei. Isso é o que serve. A gente pode explodir isso com um detonador, um timer ou um simples isqueirinho. Não é verdadeiro, né? Afirmativo. Esse é o alvo? É, 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 é este mesmo. É, pouquíssimos problemas não podem ser resolvidos com a apropriada aplicação de explosivos. Amanhã, essa casa estará em pedacinhos. Você poderia pagar isso, por favor? Não tem com o que se preocupar. Ela não explode sem isso. Você viu? É inofensiva. Só que tem uma coisa. O meu escritório está pegando fogo. Sistema A, vem de se enfrentar e rolar. Está pegando fogo. Não foi treinado nisso. Tem que apagar. Agora que sou um fantasma de verdade, vou experimentar meu novo talento com alguém. Opa! Se eu puder assustar ele, vou poder assustar qualquer um. Lá vou eu. Olá, em que posso servir? Isso é um assalto, entendeu? Abra isso aí, senhora! Certo, certo. Um fantasma! Me desculpe, não foi de propósito. Espera, espera, olha, olha, eu sei que você é um fantasma, mas você salvou a minha vida. Muito obrigado. No duro? Claro. Aceita um doce? Ele gostou de mim. Oba! Que legal! Finalmente, me sinto tão vivo. Salvem a mansão Applegate. Honrem nosso patrimônio. Senhorita Fistergraf, oi? Está na hora da nossa reunião. É sim, Cris. Entra, eu estou me preparando para a manifestação. Ai, que tal você levar uma dessas placas amanhã? Ai, não, lá vou eu de novo, desculpa. O meu pai já chegou? Não, mas ainda faltam uns minutos, querido. Desta vez ele vem. Eu sei. Anda logo, não quero que você se atrase. Tem razão, tá certo. Tudo bem, a professora, o nome da professora é Fester, ou Fister, Fester, 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 Festergraf. Certo. Tudo bem, até logo. Certo, tchau, tchau. Ei, seria Sheila Fistergraf? É, eu acho que sim. Ela é a responsável pelo movimento Salvem a Mansão. O que? A professora de Cris? Uhum. Eu deveria saber. Reunião de pais e mestres. Conversa afiada. Ei, está muito bom. Você é um artista. Com licença. Sheila Fistergraf? Mas, senhorita Lines, as reuniões são essenciais para os alunos. O quê? Mas é assunto escolar. Não, não tem nada a ver com a mansão. Diga ao senhor Carson, que se ele continuar faltando às reuniões, o próximo chamado que vai receber será da Secretaria da Educação. Cris, eu sinto muito. Eu acho que o seu pai... Não vai aparecer. Olha, a culpa não é sua. Eu sei que ele está sendo muito pressionado no... No trabalho. Que grande novidade. Entra. Cris, devia ter visto. Eu fui um espanto. Todo mundo na cidade gostou de mim. Que bom. De agora em diante, eu vou usar meus poderes para ajudar as pessoas. Vou ser amigo de todos. Fico tão contente por você. O que houve? Papai, ele furou de novo. Sempre esquece tudo que tem a ver comigo. Ei, os pais detestam ir à escola tanto quanto todos os filhos. Mas, eu sei que ele vai se lembrar do beisebol, Cris. É, o beisebol. E nós vamos jantar juntos também. Que legal. Se anima, cara. E o ponto alto vai ser apresentar o meu melhor amigo a ele. Quem é? Você, bobão. Isso ele nunca vai esquecer. É a minha professora. Se esconde. Eu adoro as pessoas. Eu não vou gostar. Olha só. Você pode perder o meu melhor amigo. O que eu quero dizer? O que você vai me dizer? O que você pode receber? Ainda há esperança. O que é isso? É um cabide de brinquedo. É tão bonitinho. Eu acho que errei. Deixa eu pegar. Pode olhar a casa. Tá. Esse só é vestido de Klingon. Adoro Jornada nas Estrelas. Viu A Ira de Khan? Ah, esse é um clássico. Sabe, eu queria muito falar com seu pai sobre a mansão. Sabia que foram os Applegates que fundaram esta cidade em 1805? Sem eles, não estaríamos nem morando aqui. Ah, mas que interessante. Eu não sabia disso. É, e é verdade. Bom, eu tenho que ir andando. Grande comício amanhã. Me deseja sorte. Sorte. Não, você não tem que ir. A lâmpada está queimada. Até amanhã, Cris. Boa noite. Por um triste. Eu acho que ela não gosta muito de mim. Vamos, temos que fazer o jantar. Então, mãos à obra. É melhor você não aparecer. Os vizinhos são xeretas. Gasparzinho sumindo. Que tal uma música? Tá legal. Que tal uma música? Que tal uma música? Agora, Gaspar, escravo do humano, está na hora de falar com o meu patrão. O quê? Totalmente seguro. Tudo feito por controle remoto. Sem fios, sem confusão. E o senhor, seu prefeito? O senhor é um herói. Tá bem, tudo bem. Mas como colocar a dinamite na casa sem os manifestantes saberem? Já está lá dentro, senhor prefeito. Já está lá dentro. E o senhor, seu prefeito? O senhor, seu prefeito? Está avisado. Está avisado. Está avisado. Está avisado. Está avisado. Está avisado. Não posso fazer nada. Tenho sentimentos. Ah, é? Então cita isso. Oh, fantasminha, camarada. É um perigo para todos os fantasmas. Vamos nos espalhar para procurar aquele pôlter idiota. E não sejam concílios com ele. 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 O senhor prometeu. Sem interrupções. E eu não vou poder atender o telefone. Ele está tocando. O que você quer? Alô? Sim, senhor prefeito. É claro. O memorando? Ah, sim. É claro que vi. Não, pai. O beisebol. O senhor prometeu. Era o prefeito. E eu sou o seu filho. Cris, não faça isso. Pelo menos conheça meu amigo antes. Está bem. Quando é que ele vai chegar? Ah, eu acho que ele já chegou. Ah, é mesmo? Ah, jura? Bom, eu não ouvi a campainha. Confia em mim. Olá, senhor. Eu sou o Gasparzinho. Não, não, não. Ei, cara. Sou o Gasparzão. Te peguei, Nalí. Você vem conosco. Não, não. O Cris precisa de mim. Que pena, mamão. E seus dias de boza só enxergaram ao fim. Vou logo avisando. Ele é meio diferente. Seja legal. Ah, está bem. Papai, este é Gasparzinho. Cadê ele? Bom, ele é um fantasma. Oh, Cris, eu não tenho tempo para brincar. Não é brincadeira. Os fantasmas existem. Gasparzinho, apareça. Pare. Já sei. Ele deve ter ido na mansão Applegate. Vamos lá. Isso é coisa daquela Sheila Fistergraf, certo? Eu vou ter que falar com o seu diretor sobre a lice. Isso é ridículo. Por que não acredita em mim? Mamãe acreditava. Já chega. Sua imaginação é hiperativa. Está na hora de crescer. Isto vai sair. Isto. 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 Olha essas porcaritas. Isso é meu. Isto é lixo. Não. 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 Cris. Venha limpar tudo isso. Eu tenho que falar com o prefeito. Não pode. E o nosso jantar? E o beisebol? Eu não quero saber, Cris. Não é justo. Você gosta mais do trabalho que de mim. Das porzinho, por que você fez isso? Por favor, pessoal, eu tenho que voltar para ajudar o Cris. Nós não damos a mínima para ele. Tem que parar com esse papo de humanos. Está arruinando nossa reputação. Você já foi bonzinho demais e agora está na hora de pagar por isso. Pagar a flauta. Abel ou plástico? Uri. O botasmo do Elvis. O que? O que? Onde? Oi, idiotas. Todo mundo sabe que o Elvis da mão dele. Atrás dele. Isso! Puxa, você acabou com eles hoje, hein? Foi quase melhor que o senhor, hein, pai? Com toda certeza. Espera só a gente contar para a sua mãe. Ei, mãe! Você me arranjou um mês de castigo, seu cretino. Ah, é? Estou morrendo de pena. Toma. O que você está fazendo? Para, você já se divertiu. Você não vai defender esse verme, não é? Não, mas é que... Deixa para lá. Eu acho que ela gosta desse otário. E então, gosta? Não, me larga, me larga. Deixa ele em paz. Ei, senhor valentão. Para. Por que você não cai fora? Eu nunca gostei de você por aqui mesmo. Você vai com a gente para a mansão Ippogate, seu esquisito. É, otário. Me larga. Cala a boca, imbecil. Você está me machucando. Me larga, Brock. Me larga. Cala a boca, idiotinho. Não. Ah, você não vai bancar o mariquinho agora. Me larga. Me larga. Cala a boca, Cris. Não vou com o mariquinho. Ei, quem está ali? É. Não. Não. Você vai morrer. Me deixa sair daqui. Abre a porta. Ops. Parece que você vai ficar aí. Abre a porta, Brock. Abre a porta. Durma bem. E não deixa os insetos te morder. E não deixa os insetos te morder. Abre a porta. Abre a porta. Nossa, o que poderia ser pior? Ah, isto é pior. Muito pior. Que Deus? Podem crer. Eu não disse que estavam aqui. Peguei em flagrante. Então, cadê o gaspo? Gaspo? Ai, ai, ai. Ele está... Vai procurar. Acessivo, sua ofliquidade. Grande aqui. Mas que surpresa. Escatão. Calem a boca. Estou procurando vocês três há muito tempo. Agora, vamos procurar o seu protegido, Kankara. Alô? Sr. Carson, está a linha segura? É sim. Quem fala? É o Bill Casey, senhor. Bill, que horas são? São seis horas. Não me parece bem. O senhor foi torturado. Não, não. Eu só... Eu só trabalhei até tarde. Eu devo ter cochilado no sofá. Então, a operação serragem ainda está de pé. Sim, claro. Quer dizer, a demolição? É. De primeira. Tem algum manifestante aí? Afirmativo. Pelotão pequeno. Estão todos fora do período. Mas não podem chegar ao detonador. Podem? Não se preocupe, senhor. Ninguém pode me deter. Aquele barraco já morreu. Já era. Virou lixo. Tudo bem. Olha, eu não vou demorar. Se não chegar a ir até as seis e meia em ponto, pode derrubar a casa. Já entendido. Desligo. Bom. Eu tenho minhas ordens. Armado. Chris! 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 Lamento sempre incomodá-lo. Então, fugi. Agora terá todo o tempo do mundo para o seu trabalho. Cris, me desculpa. Ontem a noite não foi comigo. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Cuidado, Sr. Carson. Não, você não vai puxar a minha perna. Está tudo bem, juro. Eu não acredito em fantasmas. Pronto, melhor assim. Você está aqui? Puxa, o Cris tinha razão. O senhor não tem imaginação mesmo. Cris? Você sabe onde ele está? Eu juro que se fez alguma coisa ao meu filho... Calma, Sr. Carson. Sou o melhor amigo do Cris. Na verdade, sou o único. Você é o Gasparzinho? Encarne-os, por assim dizer. Onde está o Cris? Ele fugiu de casa. É o que parece. Eu vivo rejeitando as pessoas que amo. Ele só tem dez anos, Sr. Carson. É muito solitário. Solitário? Como pode ser solitário? Eu estou sempre presente. Não! Está sempre trabalhando. É... Ele disse isso. Procura ele. Vocês precisam um do outro. Tem razão, Gasparzinho. Nós precisamos um do outro. Nós os amamos. Me ajudam a achar ele, Gasparzinho? Claro. Aposto que está na mansão Applegate. Cris adora aquela casa. A mansão Applegate? Ela vai explodir daqui 15 minutos. O quê? Preciso avisar ao Cris. Eu tenho que impedir a explosão. Atende, Bill. O telefone chamado está temporariamente desligado. Bill! Ei, sai do caminho. Preciso procurar meu filho. Ele corre perigo. Cris? É, conhece ele? Conheço, entra. Para onde? Faça um Apple Game. Ei, você é China, Fisterbatch? Exato, sou. O que fez para o Cris dessa vez? Esqueceu o aniversário? Você sempre tira conclusões precipitadas sobre mim e meu trabalho. Só sei que está destruindo a cidade. Ei, espera. Ei, galera. Para com isso. Para esse carro. Ah, mas você é muito teimoso. Você não compreende? Sem mudança, essa cidade morre. Pelo menos não estou matando ela, que nem você. Matando-a, você escute. Eu estou tentando salvar a cidade. Cris! Cris! Cris, onde você está? Cris! Gasparzinho? Cris, me diz onde você está. Aqui dentro. Vamos, Cris, temos que sair daqui depressa. Aonde você foi ontem à noite? Deixa isso para lá. Tem uma bomba nessa casa. Vamos logo. Que ótimo. O Steve, eu realizou a sua maior melequeira. Quando eu pegar o tal de Gaspor, vocês três vão voltar ao processamento para uma reeducação radical. Quem são? Mais manifestantes de esquerda. Mas eles não passarão. Não, 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 não. Dá licença. Dá licença. Bill, Bill, cadê você? Bill, Bill, cadê você? Bill, cadê você? Bill, cadê você? Bill, Bill! Quem é Bill? O cara que vai explodir a casa. O quê? Tem uma bomba lá dentro. Nós precisamos detê-lo. Pela primeira vez, concordo com você. Bill! Bill! Não para daqui! Bill! 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 Desliga o detonador. Descansar, soltar. Cai fora daqui, seu liberal sentimento. A missão foi cancelada. Para! Bill! Bill, Bill, seu louco, sou eu, Tim. Como é que eu vou saber que você não é impostor disfarçado? Fui eu que te contratei. Está despedido. Acabou. É o fim. Acabou. Yes. Tim, Tim, você está legal? Eu já volto. Eu não vou conseguir sair. Não desista, Cris. Talvez eu ache a bomba e consiga desligar. Achei! Yes! O que está acontecendo? Vão explodir a mansão. Pare a contagem! E agora, Gasparzinho, pense, pense. E deixe essa casa em paz, Valentão! E aí! Eu tenho que salvar! Minha reputação! Não! Ei, já passou das seis e meia, você está salvo! Estou? Estou? Sim! Nós conseguimos! Negativo. Seus covardes liberais merequentos, minha bomba tem um mecanismo de reserva embutido. Podem dizer tchau para aquela porcaria em um minuto. Oh, não! Seu maníaco alucinado! O meu único filho está lá dentro! Recuem! Onde vocês saiam? Dê uma bomba! Dê uma bomba! Saiam! Recuem! Por favor! Um, dois, três! Cris! 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 Onde você está? Lá dentro! Cris! Cris! Onde você está? Cris! Cris! Onde você está? Cris! Cris, abre a porta! Não posso, tem braça! Cris! 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 Onde você está! Cris! Onde está? Cris! Cris! Oh! Cris! Cris! Ah, e o que que eu falo? É a escola tênis, o grande canholador. Agora peguei você, seu pequeno. É, desculpa. Ele ainda está de pé. Ele está de pé! Soldado, você fracaçou. Trinta dias às trincheiras. É o que eu sempre disse. Temos que preservar o nosso patrimônio histórico. Ou quer tomar uma asburina, senhora? Como fez isso? Eles me ensinaram. Ensinamos? Ah, é, ensinamos. Eu não disse que temos grandes técnicas. Então, eu errei ao querer separar vocês três. Uma família assustadora como vocês tem a minha permissão para assombrar onde quiser. Mas você ainda precisa de treinamento básico, seu fujão. Ei, o baixinho ajudou a gente. Agora é nossa vez. Lamento, não pode levar o gospel. É, o senhor mesmo disse que não pode separar a família. Mas ele não é seu parente. É claro. Não está vendo a semelhança? Nós somos... Tios deles. Querem ficar com ele? Podem ficar. Mas não esqueçam a regra. A família tem que ficar unida. Eternamente. É, é, estão presos ao Gaspor. É Gasparzinho. E vocês quatro tratem de nunca mais envergonhar a minha tomba. Fica quietinho. Desculpa, desculpa. É isso, dói. Pronto, acabei. Obrigado. Cris, me desculpe por te ignorar. Eu não queria duvidar de você. Tudo bem, pai. Te amo, pai. Eu te amo, minha filha. Tenho uma ótima professora. Eu acho que agora você é um de nós. É, é. Como uma família. Teremos um lar, muita bagunça e tudo mais. E minha educação. Podemos começar do início? Podemos. Mas o que é que eu estou ouvindo? Um lar, bagunça? Gordo. Tá com cera no ouvido? Você não ouviu. O pai daquele garoto vai demolir essa casa. Vai derrubar tudinho. Faça as malas, Gasparzinho. Nós vamos assombrar na rua. Fomos despejados. Seu little fistergraf. Sheila. Sheila. Sabe, Sheila, eu estava pensando. Se a gente reclassificar esta casa como patrimônio histórico, como poderíamos atrair o público? Que tal criar uma lenda? Tipo, que a casa é assombrada. Iria trazer turistas. Certo. Mas não precisamos de fantasmas para isso? Falou de nós. Uma casa só para nós? Uma tumba com vista? E de um mortal? Isso vai contra todas as regras. Mas eu te amo, cara. Obrigado. Perdi alguma coisa? Você quase matou o Chris. Legal. Brock, você é um nojento e sempre vai ser nojento. Ei, Xereta, o seu pai é um cara legal. Se precisar de algum favor, é só pedir. Tá vendo aqueles garotos ali? Foram eles que me trancaram aqui dentro com a bomba. Tá falado. Não, não, não. Agora que somos uma família, vocês precisam tentar se comportar direito. Não, pode deixar, Gasparzinho. Pode deixar. Eu posso até jurar que quero cair vivo. Palavra de fantasmeiro. O que vocês acham, rapazes? Ai, meu Deus. É Jennifer. Se esconde. Escuta. Ontem à noite, aqueles garotos foram uns idiotas. E eu também por estar com eles. Desculpa. Não vá. Eu não sabia que tinham trancado você aqui. Você ficou com medo? A casa assombrada, sabia? Ah, certo. Gostaria de conhecer o fantasma de verdade? Este é o Gasparzinho. Oi. Você é um... Ah, por favor, não gagueje. Fantasma. Gasparzinho, eu gosto do impacto que você provoca nas pessoas. É, eu acho que eu serei uma boa influência para o trio assombro. Porque você é camarada, Gasparzinho. Ei, eu gostei de ouvir isso. Gasparzinho, o fantasma é camarada. Não. Gaspar, o poltergeist é agradável. Ah, vamos ficar com Gasparzinho. O Fantasminha camarada. O Fantasminha camarada. O Fantasminha camarada. Música 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 Música